O prefeito não pensa em outra coisa senão na gestão, tanto é que ele acabou ainda não anunciando o nome dele oficialmente como pré-candidato. Se existe alguém preocupado é o pessoal da oposição do campo do governo do estado, que desde dezembro não fala em outra coisa a não ser pensar na prefeitura de Salvador, estão discutindo aí a questão dos nomes, procura dos nomes, agora está envolvido na questão do vice, eles praticamente pararam a administração pública estadual, haja vista aí a questão dos ferribotes que está um descaso, a segurança pública, o VLT do subúrbio que há três anos deixou o povo sem ter o trem do subúrbio, então uma série de questões, a questão da mobilidade urbana que eles têm faltado muito, esquecido da gestão e pensado na prefeitura de Salvador. O prefeito Bruno Reis tem se concentrado na gestão, hoje é um dia histórico, ele apresenta aqui uma nova tecnologia para os cegos, é uma gestão que pensa na inclusão digital e quando ele se refere à ave de rapina, claro que ele citou uma ou outra fala de algum vereador de oposição que às vezes se excede no compromisso de fazer oposição e a gente está aqui para respeitar as minorias da Câmara, eu tenho um diálogo muito aberto com o vereador Silvio Humberto, mas às vezes é preciso entender que existem alguns excessos e foi isso que o prefeito quis se referir quando você ultrapassa do campo da oposição coerente ou oposição séria para também acabar se acedendo aí pensando não somente nas questões políticos eleitorais.